Fala pessoal, tudo bem? Depois do Xperia X, a gente traz agora o review do Xperia XA. Ele é um aparelho de 5 polegadas para um mercado intermediário. E mais informações você confere agora em nosso review. Continuamos com o clássico design da Sony. Formato retangular com os botões Power e Volume na lateral direita e o slot para cartões SIM e microSD na esquerda do aparelho. Na lateral superior, temos o tradicional P2, um pouco mais deslocado para a esquerda. Também encontramos na direita do modelo um botão dedicado para a câmera que ajuda na hora de tirar fotos. A traseira é de plástico, mas não deixa o aparelho frágil. O acabamento do smartphone é bem robusto, com destaque para as laterais que são mais reforçadas do que a sua traseira. Aqui no Brasil, o Xperia XA está disponível nas cores branca, preta, dourada e rosa. A tela é de 5 polegadas com apenas 79 milímetros de espessura e pesando aproximadamente 139 gramas. Na prática, a ergonomia do aparelho é muito boa. É possível até mesmo utilizá-lo com apenas uma mão, o que pode ser um diferencial para os usuários que não querem modelos grandes. O display de 5 polegadas com resolução HD garante bons níveis de cores e de contraste. O espaço da tela não é pequeno a ponto de incomodar durante o dia a dia, como ao navegar por redes sociais e portais. Quando transmitimos animações como Procurando Nemo, as imagens ficaram bem vivas, mas também foi visto um pouco de reflexo. E em cenas mais escuras, como em Breaking Bad, é bem comum você assistir ao vídeo com seu rosto refletindo na tela. O Sony Xperia XA conta com um processador Octa-Core MediaTek e 2 GB de memória RAM. Nos testes, utilizei o aparelho como um smartphone pessoal. E mesmo com o uso intenso de vários aplicativos, o aparelho não demonstrou sinais de sobrecarga. É bom ainda ressaltar que o Xperia XA já conta com a versão atualizada do Android, a 6.0 conhecida como Marshmallow. No geral, a interface é muito parecida com a de outros aparelhos da fabricante. Ou seja, não é muito personalizada, mas ainda está longe de trazer aspectos mais puros do Android. Por isso, a quantidade de apps pré-instalados pode incomodar alguns usuários. Quanto aos jogos, o Xperia XA não é o melhor dos aparelhos se você for mais exigente com a qualidade gráfica. Com games mais pesados, como Need for Speed No Limits, os carros ficaram mal definidos, apesar da boa fluidez que o smartphone garante. Com games mais leves como o Ball King, a experiência foi ótima. Um ponto negativo que já foi visto em outros smartphones da Sony e que continua na Xperia XA é a temperatura elevada atingida quando utilizamos bastante o aparelho. Nas conexões estão presentes os tradicionais Wi-Fi, GPS e Bluetooth, além de trazer suporte a dois chips 4G que não funcionam simultaneamente. Um dos maiores defeitos do Xperia XA é sua memória interna de apenas 16 GB, mas que felizmente pode ser expandida até 200 GB via microSD. O conjunto de câmeras decepciona um pouco. No geral, os smartphones da Sony são conhecidos pela qualidade de seus sensores com bons resultados. Mas não é o caso do Xperia XA. A principal com 13 MP e capaz de filmar em Full HD até traz bons resultados em ambientes abertos e com muita luz. Mas isso muda em locais sem muita luminosidade. Nesses casos, as fotos ficam bastante granuladas. No caso dos vídeos, a estabilização é apenas razoável. A câmera frontal com 8 MP e também capaz de filmar em Full HD tem uma experiência muito parecida com a principal. Ou seja, em locais mais claros, os resultados são bons. Já em locais sem muita luz, as produções ficam mais limitadas. Mas o bom ponto é que o software é muito rápido. Como já dissemos, há um botão especializado na parte de fora do aparelho que, se pressionado, permite com que o usuário tenha acesso rápido à câmera. Dentro da interface, as funções estão bem distribuídas. A bateria é o grande ponto negativo do XA. Com 2.300 mAh, ela dificilmente vai segurar até o fim do dia. Ao realizar o nosso teste padrão, a bateria do aparelho acabou antes de chegarmos ao final. Realizamos outro teste mais leve, utilizando casualmente as redes sociais, GPS, jogos, ouvindo algumas músicas e acessando portais de notícias. E em 7 horas, restavam apenas 4% de bateria. Uma marca bem ruim. Pela faixa de preço em que se encontra no mercado, o Xperia XA bateria de frente com aparelhos mais robustos, como o LG G4 e o Moto Max. E esses aparelhos são indicados para quem não quer apenas o básico. E seguindo essa proposta, o Xperia XA deixa um pouco a desejar. Ele não possui o melhor conjunto de câmeras, nem a melhor duração de bateria, mas garante um bom desempenho e possui um acabamento moderno, o que seria indicado para quem não quer um aparelho muito grande. Bom, e se você gostou do Xperia XA, clique aqui e confira suas ofertas. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço!